Zezinho, mano, que barulho que é esse irmão? Fabinho, passou alguma coisa ali Fabinho, passou alguma coisa ali Fabinho, ali Fabinho, dá uma porta para outra Fabinho, aqui nesse jogo, se tiver faz alguma coisa vai, nossa Fabinho, e aí galera, beleza, bem vindos a mais uma série de terror aqui nesse canal, fazendo apresentação para vocês aqui em casa, porque galera, a coisa foi tão louca na gravação de ontem, que meu, perdi a gravação, perdi a apresentação, mas o vídeo que era que a gente precisava, tá aí, vocês vão ver o que aconteceu, o que a gente encontrou, beleza? A gente foi lá no hospital abandonado galera, não tem como eu falar a lenda daquele local para vocês, mas lá vocês sabem que lá é cabuloso galera, já morreu muita gente naquele local, aquele hospital já está abandonado, vamos dizer assim, mais de 50 anos, né? Quem conhece sabe, lá é usado para as pessoas fazerem rituais, fazerem magia negra, é bandidos se esconder lá, só que o que a gente encontrou lá, eu nunca vi isso em toda a minha vida, nunca tinha presenciado aquilo, nunca tinha chegado perto disso, tá? Sem mais delongas galera, acompanha o vídeo até o final, se inscreve no canal vocês que não são inscritos e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, porque toda semana tem vídeo aqui e vai ter vídeo aqui no canal, beleza? Tamo junto, para vocês aí que não me conhecem, eu sou o Maza Produções e essa aqui é mais uma série de medo do meu canal. Meu, cada vez que eu venho nesse lugar aqui, o clima está mais estranho, irmão? Cezinho, você está sentindo esse clima, mano? Quando é isso aí, mano, olha aqui meu braço, é algum espírito ou algum fantasma que chega perto da gente, tá? Então você já está ligado nessa aí, né? Já, Fabinho. Que isso, Fabinho? Mano, toda vez que eu venho aqui, eu escuto esse barulho. Zezinho. Mano, que barulho que é esse, irmão? Dead Home, irmão, que barulho? Olha, escuta. Você escutou, mano? Tem alguém aí? Zezinho, está gravando, mano? Você mancada? Olha aqui. Irmão, o que foi isso? Certei? Mano, toda vez que eu venho nesse hospital, Zezinho, naquele canto ali, irmão, sempre tem um gato, gato preto, ali naquele canto. Mano, olha como é que meu braço está arrepiado, irmão. Tem alguém aqui? Tem um barulho que não mata, Zezinho. Tem um barulho que não mata, Zezinho. Eu escutei, Fabinho. Fabinho, o que é isso, Fabinho? Parece que vem barulho de todo lado, Fabinho. Sim, mas, mano, eu escutei um barulho que não mata, mano. Eu dou pra aliar. Tem alguém aqui? Irmão? Fabinho, eu não estou cortando isso não, Fabinho. Mano, o que foi isso, Zezinho? Você é mancado, irmão. Tem alguém aqui? Mano, que barulho que foi aquele, velho? Tem alguém aqui, Fabinho? Hã? Com certeza, mano, esse barulho é ele. Tem alguma entidade aqui? Desculpa. Mano, parece que tem gente conversando, mano. Mano. Zezinho, tem alguma coisa aqui no meio do mato, mano? Descutei, velho. Descutei. Tem alguém aqui? O que é isso, Fabinho? Você é louco, irmão? Mano. Zezinho. Mano, eu tinha assustado aqui, ó. Parecia que tinha uma pessoa aqui, irmão. Olha lá, olha lá em cima da casa. Mano, tem um bagulho em cima da casa, irmão. Olha, Fabinho. Ali, Fabinho. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Não, onde, mano? Não, onde, gente? Hã? Desceu, desceu. Olha lá. É um gato, louco. Hã? Nossa, então era ele que tava fazendo barulho, irmão. É aquele gato que eu falei pro seu, ué. Aquele gato que eu falei pro cê, Zezinho. Você é louco, mano. Que ele aparece, mano. Toda vez que eu venho aqui, ele aparece, irmão. Mano, o que que foi isso, velho? Você é louco, irmão. Mano, confesso pra você que meu coração tá saindo pela boca, velho. Nossa, tá muito frio, Fabinho. Tá. Ô, esse lugar é gelado, Zezinho. Você é louco, mano. Mano, qual coisa cê precisar usar aí, cê já tá ligado. Cê usa, irmão. Demorou, né? Enfermeira. Cadê as entidades desse lugar? Mano, tá tudo destruído esses lugares, Zezinho. Você é enorme, Fabinho. Mano, eu não tenho uma coisa que ficou fraca, irmão. Ah, minha também. Olha aqui, mano. Tem alguém aí? Você escutou? Você escutou? Tem, velho. Ah, Fabinho, sai fora, mano. Irmão. Mano, isso já tá bom. Olha, escuta, escuta. Ah, Fabinho, eu não vou entrar, não, mano. Hã? Eu não vou entrar, não, mano. Aí, velho. Mano, hoje tá cabuloso, Zezinho. Cê é louco, mano. Irmão, o que que é isso? Olha isso, mano, ô, Fabinho. Mano. Tá vazado aqui, mano. Ó, não tá bom, não, mano. Que barulho que é esse, irmão? Que barulho que é esse? Tá vindo de casa, Zezinho, ó. Mano, tô todo arrepiado, velho. Tô todo arrepiado. Não, Fabinho. Escuta. Que isso, Fabinho? Não, mano, tá de brincadeira, velho. Que negócio louco. Eu nunca vi isso, irmão. Tá vindo lá de baixo, Zezinho. Mano. Olha lá. Quem tá aí? Nossa, Fabinho, que cheiro que é esse, louco? Nossa, mano, que cheiro que é esse, velho? Mano, aqui nós tá descendo pro necrotério. Você nunca veio aqui, né, Zezinho? Tem alguém aqui? Nós tá descendo o necrotério, hein? Tiver alguém aí? Do outro lado ali tem um quarto que a enfermeira morreu, mano. Sustou. Sustou? Tá andando aqui em cima, parece? Tem alguma entidade que quer se manifestar aqui pra gente? Cadê essa entidade desse lugar? Parece que a gente tá escutando vários barulhos. Não sei o que barulho que é aquele, irmão. Não sei o que foi aquilo, velho. Você é louco, Fabinho. Não sei o que foi aquilo, Zezinho. Foi um barulho muito louco, velho. Os gatos parece que começou a brigar perto de nós, não foi? Foi, Fabinho. Parece que os gatos começaram a brigar perto de nós. Isso é horrível, mano. Ó, tá. Agora é o seguinte. Adrenalina porque... O bagulho tá louco, velho. Ajuda vou ganhar, Zezinho. Nossa, Fabinho, que cheiro que é esse, mano? Nossa, não dá pra montar, mano. Nossa, mano. Tá aceso lá, velho. Tem vela ali, irmão. Tem vela ali, mano. Aí agora complicou. Aí complicou. Eu falei pra você, Fabinho. Falei pra você, mano. Tem gente aqui, mano. Você é louco, velho. Você é louco, mano. Mano, eu tô sem palavras, Zezinho. Não tô me sentindo bem. Tem alguém aí? Eu falei pra você, Fabinho. Que não tá bom o bagulho, mano. Mano, tinha alguém... Alguma coisa andando. Vamos lá, Zezinho. Vem, 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 mano. Que fita que é esse daí, Fabinho? Você é louco, mano. Tem alguém aí? Tem gente aqui que tá falando C, mano. Mano, tem um bagulho no chão ali, Zezinho. Eu tô vendo, Fabinho. Que fita que é essa, velho? Quatro velas, mano. Sai fora, mano. Eu falei pra você, mano. Que tinha alguma coisa diferente, mano. O bagulho tá estranho, mano. Mano, tá frio, Zezinho. Olha, mano. Que fita que é isso, velho? Que que é isso? Mano, tem quatro velas ali. Nossa, Fabinho. Mano, olha o meu braço. Cuida aí que eu vou olhar aqui, ó. Olha aí, olha aí. Mano, parece que tem um negócio no chão, Zezinho. Nossa, Fabinho. Hã? Fabinho, que 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 não tem, Fabinho? Nossa, mano. Tô vendo que chega. Você tá sentindo? Mano, tem um bagulho no chão, Zezinho. Ah, que que isso? Tá de brincadeira, irmão. Quem que tá aqui? Irmão, que que é isso, velho? Aqui, ó. Hã? Quem que tá aí? Se tiver alguém, fala. Zezinho, é um tabuleiro Ouija, irmão. Ah, Fabinho aí, mano. Mano, tem um tabuleiro Ouija. Tem gente jogando, irmão. O louco, velho. Olha o meu braço, velho. Tem alguém jogando esse bagulho, velho. Mano, nunca vi um tabuleiro desse na minha vida, irmão. Eu não boto essa cinta aqui, Fabinho. Olha aqui, você é louco. Olha aqui, mano. Olha aqui isso aqui, velho. Você é louco, mano. Pô, eu não boto essa cinta, não, mano. Não, mano. Tem um tabuleiro aqui, irmão. O que que você, mano? O bagulho tá zoado, mano. Você é louco, velho. Mano. Olha aqui, velho. Tem um tabuleiro ouija aqui, Zezinho do céu. O que que é essa, Fabinho? Eu tô falando pra você. Quem que acendeu isso aqui? Não tá bom, Fabinho. Eu tô falando pra você, mano. Irmão, pra que que é isso aqui, Zezinho? Não tá bom, Fabinho. Mano, olha aqui. Não tá bom pra você. Tem um tabuleiro aqui, irmão. Você é louco, mano. Mano, quem que tá jogando isso aqui? Cuida aí, Zezinho. Cuida aí. Fica aí, mano. Fica aí cuidando pra nós, irmão. Fabinho, vamos passar daqui. Fabinho, você é louco, mano. Vai. Vai, Fabinho. Tá de boa, Fabinho. Vai, Fabinho. Vai, Fabinho. No céu, velho. Eu não tenho uma desculpa desse na minha vida, irmão. Tem alguém aqui. Alguém tá jogando isso aí. Não tem como você jogar sozinho. Não tem como. Fabinho. Passou alguma coisa ali, Fabinho. Passou alguma coisa ali, Fabinho. Tá ótimo. Ali, Fabinho. Dá uma porta pra outra, Fabinho. Tá brincando? Juro com você, Fabinho. Eu tô falando, Fabinho. Não vai dar um negócio, Fabinho. Mano. Mano. Iniciar esse jogo aqui não terminou, mano. Mano, esse jogo aqui eu ouvi dizer, Zezinho. Eu ouvi dizer que é o seguinte, irmão. Esse jogo aqui, ó. Eu ouvi dizer que... Começa a jogar ele. Tem que terminar, mano. Fabinho, vamos vazar daqui, Fabinho. Não mexe com isso daí, não. Que isso daí é treta, mano. Tem alguma entidade aqui que saiu desse jogo ou que tá nesse jogo? Mano. O que é isso, Fabinho? Ô, irmão. Para com isso, Fabinho. Para com isso, mano. Para com isso, mano. Ô, cê é louco, velho. Eu não tô aguentando, não, mano. Pra essa carniça, mano. Cheiro horrível é esse, velho. Irmão. Irmão, o bagulho tá... Tá sinistro, velho. Mano. Não, Fabinho. Não, Fabinho. Tem alguém. Eu falei pra você que tinha alguém, mano. O negócio não tava bom. Cê escutou aquelas porcarinhas daqueles gatos ali, mano. Aparece. Aqueles gatos... Tem alguma entidade demoníaca aqui? Nossa. Tem alguma entidade demoníaca que tava aqui nesse jogo? Se tiver, faz alguma coisa, vai. Nossa, Fabinho. Olha aí, Fabinho. Olha aí, Fabinho. Olha aí, Fabinho. O que foi, Fabinho? Basta, velho. Basta, basta. Mano, tem um mal cuidado. O que foi, Fabinho? O louco, mano. O louco, velho. O louco, mano. Corre daí. Basta, velho. Basta, basta. Deu ruim, mano. Mano, tem um bagulho lá, Zezinho. Acabei de ver um bagulho lá, irmão. Tem um bagulho lá, irmão. Tem um bagulho lá, irmão. Não, mano. Cê é louco, mano. Irmão do céu, velho. Mano, o bagulho chegou a jogar vela, velho. Mano, tem um tabuleiro lá, velho. Irmão. Não falei pro Cê, mano. Cê é louco, velho. Mano, tem um tabuleiro lá embaixo, Zezinho. Irmão. Não falei pro Cê, mano. Não mexe com aquilo lá, velho. Não mexe com isso aqui. Mano, mano, pera. Zezinho, cê viu aí o que que aconteceu, irmão? Eu não vi, Fabinho, você é louco. Mano, pro céu, velho. Galera. Meu, tem um jogo Ija lá embaixo. Meu, alguém jogou isso aí, Zezinho. Mano, certeza que alguém jogou. Alguém tava jogando esse jogo. Ou alguém se transformou naquilo. Meu, eu não acredito no que eu vi. Pra mim, é uma criatura diabólica. Essa, isso que eu vi, é uma criatura diabólica. Só que é o seguinte, Zezinho. Tem que terminar aquele jogo, irmão. Sabe por quê? Galera, a gente vai ter que descer lá e retornar pra poder terminar esse jogo. Porque a gente chegou, eu tentei jogar e eu não podia ter feito isso. Eu não podia ter feito isso, mexido com isso. Eu não gosto de tabuleiro. Eu não gosto dessas coisas, galera. Não gosto mesmo. A gente chegou, tava lá e a gente começou a jogar. A gente não, eu tentei jogar, mas não podia ter feito isso. Mas é o seguinte, Zezinho, é... Vamos conversar com você ali. Vamos ter que retornar lá. Vamos tentar jogar. Não vai dar bom, Fabinho. Não vai dar bom, Fabinho, cê sabe. Susto, irmão. Parecia alguma coisa ali. Vamos voltar lá. Só que eu tô com medo dessa criatura que a gente acabou de vir. A gente acabou de ver essa criatura. Eu tô com muito medo. Mas eu vou retornar. Zezinho, vamos conversar aí com o Zezinho aqui. Vamos ver se a gente vai retornar. E tentar terminar. Tentar fazer o tabuleiro vir no goodbye. Porque ele se mexeu sozinho. Vamos voltar lá. E sem muita conversa. Vamos tá retornando lá. Beleza, galera? Fica com mais um vídeo aí. A gente vai continuar. Então vai ter continuação desse vídeo aqui. A gente vai voltar lá e vamos jogar o tabuleiro de ruíja. Tchau. Tchau.